E aí, pessoal, que é o NerdB? Trazendo mais um vídeo aqui pro canal Dessa vez um pouco diferente, né? Trazendo aqui meio que um mistério, digamos assim Uma curiosidade no GTA V Normalmente eu não faço vídeo desse tipo Mas como eu procurei no YouTube E não vi praticamente nada Pela verdade, não vi nada Eu posso não ter procurado direito também, né? Ter não procurado direito, enfim Mas eu não achei nem um canto, né? Em português, em inglês sobre isso Até porque talvez seja uma besteira Alguém já tenha visto, mas não tenha falado nada, sei lá Mas enfim Então eu decidi trazer aqui Eu tô aqui com o modo menu Como já deu pra ver aí pelo pulo, né? Mas não tem nada a ver E por que eu tô dizendo isso? Porque o menu, cara, é um... Um modinho... Cara, com coisas infinitas Por exemplo, eu podia muito bem aqui Vim aqui no modo Spawnador de objetos, né? Digamos assim Eita, peraí que a câmera tá sensível Até me perdi, cadê o trevo aqui Peraí E eu podia muito bem Ó, como dá pra ver aqui no canto superior direito Tem um total de coisas spawnadas Que no caso são objetos, pedestres, veículos E se você não me engano é o total No meu inglês não é muito bom E como dá pra ver, tá em zero Tudo de zero, né? Isso quer dizer que eu não botei nada no mundo Mas eu podia vir aqui Simplesmente E botar um item aqui Deixa eu pegar aqui qualquer coisa Objetos... Deixa eu botar aqui, sei lá Uma rampa Eu venho aqui E voa lá Tá aí uma rampa Sai aqui do modo Então Tá aí, spawnei uma rampa Eu bem que podia spawnar Esse objeto misterioso, né? Mas Eu tô aqui pra provar que não fui eu Que já tem no jogo nativamente E deixa eu até tirar essa rampa aqui Pronto, ó Voltou pra zero Eu esqueci de mostrar Mas tinha um ali Deixa eu spawnar aqui outra coisa de novo É, deixa eu spawnar qualquer coisa aqui Que dei pra ver, né? Tem umas coisas aqui Que é textura meio coisada aí Pronto, eu spawno isso aí Agora como deu pra ver Um objeto spawnado no mundo Deixa eu botar outro aqui Agora são dois Enfim Era só isso mesmo Eu queria deixar claro Não fui eu que botei no mundo Já tem nativamente Tá em zero de novo E vamos lá Você pode usar o próprio menu Pra fazer isso Ou qualquer outro mod Que dê pra... Tem uma câmera livre Digamos assim, né? O noclip Que você pode atravessar a parede Pode atravessar chão E ver tudo que tem por trás Então no caso Vou usar aqui o noclip O noclip mesmo Ó, posso mexer livremente Posso atravessar coisas Que não pode inativamente, ó Essas coisas que, ó Não tem textura por dentro É porque é normal É pra economizar a renderização Até porque ninguém vai entrar No caixão desse, né? Mas enfim Deixando de rolar Aqui, ó No mesmo canto que eu tava Aqui no cemitério Nessa parte aqui Tem até esse laguinho aqui Bem aqui embaixo Se você descer, ó Se você descer, ó Já dá pra ver uma caixa aqui, ó Uma caixa preta Embaixo da água Que não tem água Aqui tem Que, tipo, cara Não sei por que ela tá aí Não tem nada ao redor assim E ela tá aí sozinha Isolada Uma caixa preta voando Pode ser bug Pode não ser Será que a Robs Tá querendo esconder Alguma coisa aqui Até porque Quando a gente entra nela Digamos assim, ó Não tem nada Não tem nem textura Dentro dela Não tem nem objeto E é o que nem a caixa Que tem lá no Multishiliad Cara, e... Até hoje é um mistério também E pra quem não sabe Deixa eu ir lá no Multishiliad Mostrar essa outra caixa também Que é só pra... Só por curiosidade mesmo No Teleport Aqui... Multishiliad Cadê? Tô perdidão Aqui Multishiliad Deixa eu dar um no clipe aqui de novo Aqui, ó Bem no mural do Multishiliad Aqui tem uma parede do lado Aí vindo nela, ó Tem outra caixa aqui Misteriosa Que... Também não tem textura Nem por fora Não Textura tem, né Só não é uma personalizada Digamos assim Tipo uma parede genérica Tá, aí Por dentro não tem textura E não tem nada Outro mistério aqui Outra caixa Misteriosa, né Digamos assim E era só isso mesmo Que eu queria mostrar Só uma curiosidade Zinha E... É Agradeço a você que assistiu Eita, dá pra até atravessar Sem no clipe mesmo Nem saber disso Mas enfim Tchau Beijo pra vocês Seus lindos E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau